Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar você a como desativar o TalkBack no seu celular A50, A51, A52 e os demais. Primeiramente, vocês tem que tirar a senha de bloqueio, caso no celular de vocês tenha a senha de bloqueio. Para isso, vocês utilizam os dois dedos para colocar o padrão de senha. Se colocar só com um dedo, não vai dar certo, então vocês usam dois dedos para desenhar o padrão da senha de bloqueio. Aí você colocou, vai vir para a tela inicial do celular, né? Aí você vai usar os dois dedos para arrastar para o lado, clica uma vez em configurações e dois rápidos cliques para poder entrar nas configurações. Agora você vai usar os dois dedos para arrastar até a opção acessibilidade, que fica lá embaixo, usa sempre os dois dedos para arrastar. Clica uma vez em acessibilidade e mais dois cliques para entrar. Aqui você vai clicar uma vez em TalkBack e duas vezes para entrar. Clica aqui em ativado e duas vezes para poder aparecer essa opção aqui. Aí clica uma vez em desativar e dois cliques rápidos para poder desativar totalmente. Então é isso pessoal, não há segredo aí. Esse foi o vídeo, se vocês gostaram deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!